Olá amigos, este é o Confiel Queiroz e neste vídeo vou fazer um teste de bateria entre um Sony e neste vídeo e o título dele já mudem-o dele na descrição. Vamos começar. Ok, vamos bloquear o time móvel e iniciar o cronómetro. E desculpa, o time móvel não funciona e não sei como foi. Mas, hey, agora vamos jogar Star Wars 2 minutos e 20 minutos. E desculpa, pensei que era 5 minutos, mas agora eu pensei que os testes de 1% é de 3 minutos. Ok, esquece isso. Vamos começar o jogo e jogar 2 minutos. E mais uma coisa, o telemóvel está com 1%. Como podes ver, o jogo demora muito a iniciar. Então, porque está sem bateria e quando está sem bateria o forçador fica mais lento para interromper no meio do jogo. Ok, vamos começar a jogar por 2 minutos. Depois de 20 minutos, o telemóvel ainda não morreu. Agora, vamos jogar Alex Jump durante mais 2 minutos a jogar o jogo. E o telemóvel também demorou a iniciar este jogo porque, como disse antes, o telemóvel quando está sem bateria o forçador fica mais lento para tudo. E para o telemóvel não morrer no meio de uma atividade. Então, vamos começar a jogar por 2 minutos. 4 minutos no teste. Uai, o telemóvel ainda não morreu. Agora, vamos visitar o site MyShopping durante mais 2 minutos de visitar a navegar a web. E enquanto estava a fazer isso, o telemóvel morreu em 4 minutos e 46 segundos. No teste. Tenho mais algumas coisas para dizer antes do vídeo terminar. E primeiro, desculpa neste vídeo que era de 10 minutos em vez de 5. É porque nos vídeos é porque o telemóvel vai morrer se tentar fazer alguma coisa em 10 minutos em vez de 2. E ele vai morrer imediatamente na segunda ronda. Só vai sobreviver um teste. Um nível. Isso. Então, para evitar confusão, é só 2 minutos em vez de 10. 5. E eu vi o céu. E o telemóvel morreu durante quase esse tempo. E morreu em 4 minutos e 46 segundos. E segundo, enquanto estava a navegar a navegar, o telemóvel morreu imediatamente. Foi ao outro telefone e depois morreu mostrando um símbolo a carregar assim. Olha. E depois eu desligou. Desculpa, engordei. Vou desver aqui. Vou congelar. E mais uma. Ficou lento quando estava a navegar. O telemóvel fazia a página de uma shopping. E eu. E o Alex Jump era porque está sem bateria, com 1% e o processador pode ficar muito mais lento para o telemóvel não morrer de muita ansiedade. Até já. Já chega de falar. Até já. E espero que saibam-nos de nome. Quanto tempo dura? 4 minutos e 46 segundos. Vai para as notas se quiseres, mas não te esqueças. Até já. Então vai para as notas se quiseres. Tchau.